Cara, Damia, produção pede pra ela fazer as malas, ela fez, né, e intercâmbio chega ao fim. Ela se emocionou enquanto agradecia aos brothers pelo carinho e forma de recebimento. Ela também falou, sapatito, irei te buscar. Ela deixa essa frase quando ela sai. Sapato que foi um dos grandes motivos aí dessa polêmica com Damia aí, né, no reality show. E que deu essa muvuca com o momento que ela se despede de todo mundo, né, todo mundo muito triste. A Aline ficou muito triste, a Aline chorou muito, né, Aline. Enfim, gente, é triste, né. Pra quem ama Big Brother, eu faço Big Brother pra fazer agora quatro anos de Big Brother. E eu que acompanho e falo sobre Big Brother nas minhas redes sociais, de uma forma bem simples, né. Eu acompanho como torcedor Big Brother, eu fiquei muito feliz com a vinda da Damia. E ao mesmo tempo agora eu tô muito triste e eu parei pra pensar e eu vejo que ela não tem culpa. O Boninho não tem culpa, o Intercâmbio não tem culpa, a televisão lá da Casa dos Famosos não tem culpa. Ninguém tem culpa nesse rolê. Os uns culpados é o Sapato e o Guimê, né. Não tiveram senso ali, né, com a visitante. E é triste, um dos melhores reality shows do mundo, diga-se passagem, acabar dessa forma. Flopado, parecendo velório. Uma participante que poderia render muito, com alegria, com diversão, com a dinâmica do jogo. Acredito eu que ela vai participar, sim, ainda do Poder Coringa, mas lá no país dela, no reality dela. Ela vai ali no confessionário, vai falar alguma coisa, mas é muito triste. Sabe, o Big Brother, pra nós que faz Big Brother, comentários, inclusive eu e muitos amigos, que eu converso aqui pro Whats, a gente tá muito triste com a situação, porque a energia é muito pesada pra comentar. As pessoas que comentam os nossos lives, é muito pesado os comentários. E eu deixo minha solidariedade pra todas as mulheres, né, que sofrem qualquer tipo de assédio ou agressão. Mas também, eu tenho que deixar o meu carinho também pra Damia, que passou por tudo isso, e mesmo assim ela transmite o amor, o carinho pro sapato e o guimê, mesmo com a querem sair do programa. Ela não entendeu a gravidade do que ocorreu, né, eu acho ainda. Acho que ela vai entender agora. Enfim, é isso, Big Brother. Agora, é só acompanhar mesmo, porque eu acho que não vai ter mais nada de novidade, porque esse BBB rendeu. E como rendeu, meu Deus. Triste, né, triste pra um real tão bonito que é. Triste, né, triste pra um real tão bonito que é 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 um real tão bonito Legenda Adriana Zanotto